Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias, quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações, deixar o teu relato, teu comentário para a gente. Na capa de Metsu.com as informações atualizadas do Anguim. Nós temos o aquecimento mais forte desde o super ano de 2015, isso agora, saiba o que significa, o que esperar dos próximos meses, no vídeo anterior eu falo um pouco disso também. Acompanhe a previsão para a sua cidade e o nosso monitoramento aqui de raios e imagens de radar, que será muito importante nesses próximos dias de alerta de chuva excessiva no estado. E esse vídeo é para falar disso, da projeção do risco que nós temos aí de volumes altos de precipitação no Rio Grande do Sul, a perspectiva de que nós tenhamos aí chuva excessiva. Já falamos no penúltimo vídeo que tem chuva, são três episódios basicamente nesses primeiros dez dias de setembro. Já está acontecendo, já começou a chover no Oeste Gaúcho nesta sexta-feira, então de sexta para sábado, entre domingo e segunda-feira, acredito que a situação mais crítica, com os maiores volumes, e depois lá por volta do dia 8 e 9 de setembro. Então, coloquei aqui vários mapas que você encontra na sessão de assinantes, do acumulado de precipitação para os próximos dias, para você entender o que a gente espera, e qual o nosso alerta. Aqui nós temos a projeção do modelo canadense, acumulado até o dia 11 de setembro. Esse modelo já teve uma projeção mais agressiva em termos de volume, e até diminuiu um pouco a quantidade de chuva prevista. E vejo nessa área em rosa, que vai aqui desde o nordeste da Argentina, até a região aqui de Cruz Alta, Palmeiras das Missões, Santa Rosa, São Osgonzaga, projeções de 400 a 500 milímetros. Tem uma área pequena aqui, um sinalzinho de 500 milímetros. Nessa área em marrom, aqui a secundária, 200 a 250 milímetros. Essa grande área aqui em Bege, 100 a 150 milímetros, que abrange aqui a grande Porto Alegre, que é na faixa de 150 a 200 milímetros. Sul e oeste, na casa de 100 milímetros, tem uma mancha aqui na zona sul, no extremo sul gaúcho, que chega a 250 milímetros. Então, e Santa Catarina também, toda essa área aqui com 200 a 250 milímetros, o sul do Paraná, o norte do Paraná com menos chuva, mas praticamente toda a região sul, atenção Uruguai, norte da Argentina e também Paraguai, dentro dessa grande área de chuva volumosa e excessiva, que pode trazer alto risco de alagamentos. Eu destacaria segunda-feira, talvez, com risco maior de chuva volumosa no curto espaço de tempo, até com risco de inundações repentinas, porque é muita chuva em poucas horas, com os centros de baixa pressão atmosférica atuando na segunda-feira e estimulando a formação de nuvens muito carregadas. Então, de domingo para segunda, eu diria que é o momento mais crítico de todo esse período de 10 dias, mas já poderemos ter temporais, na tarde e na noite desta sexta-feira, ao longo do sábado a chuva fica num vai e vem, dá uma aliviada no começo do domingo e depois, na medida em que a pressão atmosférica vai caindo, volta a ganhar força entre a tarde e a noite de domingo e ao longo de toda a segunda-feira. Previsão do próximo episódio aqui, do próximo modelo, o SMWF, um modelo europeu, que intensificou muito os volumes de precipitação nas últimas saídas e pega uma área maior, pega metade do sul do Paraguai, grande parte do nordeste da Argentina e vejam essa grande área aqui, incluindo os vales, com acumulados na faixa de 300 a 500 milímetros. Isso somando 10 dias, mas aviso, reforço, de domingo para segunda, grande parte, de domingo para segunda, algumas áreas podem ter de 100 a 200 milímetros, só entre domingo e segunda-feira, então é o período mais crítico. Tem um sinal aqui também de chuva excessiva no oeste do Paraná, grande parte do centro-oeste do Paraná, na casa de 200 a 300 milímetros, sul de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, numa área maior, chegando também à zona sul, o modelo europeu projeta volumes melhor distribuídos, mais abrangente a área de risco de chuva excessiva e volumosa. Projeção aqui do modelo WRF, ele é de curta duração, de 72 horas, então ele concentra mais nessas primeiras 72 horas o oeste do estado, do Rio Grande do Sul, com acumulados de 100 a 150 milímetros, algumas áreas com 200 milímetros, 100 milímetros aqui no sul de Santa Catarina e Paraná, e não coloca chuva, pelo menos até o início do dia 4, no norte do Paraná. Depois é que a chuva vai avançando para essas regiões. E aqui a projeção do modelo ICON, também com projeção de volumes muito altos, mas são acumulados de sete dias, então ele coloca também algumas áreas aqui de 200, de 300 a 400 milímetros, na metade norte do estado, grande parte do Rio Grande do Sul na faixa dos 200 a 250 milímetros, e também pegando sul e o oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná. E por fim, a projeção aqui do modelo americano, também a soma dos 10 dias, num desenho muito parecido com o europeu, na sua área de abrangência, pegando sul do Paraguai, nordeste da Argentina, exclui aqui o Uruguai de uma área de chuva mais volumosa, mas grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, dentro dessa área de 200 a 250 milímetros, com alguns pontos de 300 a 400 milímetros. Então, de uma forma geral, os modelos convergem para uma solução muito parecida, em que concentram a chuva no sul do Paraguai, nordeste da Argentina, metade norte do Rio Grande do Sul, de uma forma geral, sul e oeste de Santa Catarina, e parte do Paraná. Então, o que a gente recomenda é que essas populações, esses municípios, fiquem muito atentos aos alertas de curto prazo, a todo o monitoramento que a Metsul vai fazer em suas redes sociais. Vamos também trazer atualizações em mettsul.com, de todos os dados, revisando essas projeções, mas fico alerta que o Alninho, realmente, de fato, está se instalando e impactando o clima a partir de agora, de setembro. A gente já vinha falando que o trimestre mais chuvoso seria o trimestre de primavera, e setembro marca o início, então, desse trimestre de transição e que costuma ter temporais, e claro, tenho que falar disso, há risco dentro de todo esse cenário de chuva volumosa, já nesses próximos cinco dias, de, além da chuva ser em grande quantidade, de muitos raios, da ocorrência de vendavais localizados, especialmente entre domingo e segunda-feira, não excluindo que isso aconteça no sábado, mas no sábado é mais pontual, de domingo para segunda, um número maior de cidades pode ser atingida por vendavais, com impacto aí, com risco na rede elétrica, queda de árvores e outros danos, e também a ocorrência de granizo não pode ser excluída dentro de todo esse cenário complexo, de frente fria se aproximando, de pressão atmosférica caindo, de grande contraste de temperatura, então, são várias situações em conjunto que acabam criando esse cenário de alerta para os próximos dias. Então, siga-nos acompanhando e a qualquer hora a gente traz também mais informações aqui no canal da Metsul.